Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Runevico e nesse vídeo a gente vai solucionar um problema de datas no Power Automate que é muito recorrente e muitas pessoas já tiraram essa dúvida comigo tanto no grupo gratuito do Telegram, que a gente tem aqui na descrição como no grupo de alunos, se você ainda não é nosso aluno, venha conhecer a nossa escola temos cursos do Zero Avançado em Automate Cloud, Automate Desktop e Apps Canvas dá uma olhada aí, tenho certeza que você vai curtir, tá bom? agora vamos aqui direto ao ponto para eu explicar para vocês qual é esse problema que muita gente enfrenta eu tenho aqui datas no Excel e aí eu quero ler esses dados do Excel e inserir nessa lista que eu criei aqui dentro do SharePoint, tarefa muito básica, mais básico que isso, impossível, duas tarefinhas aqui um loop automático que vai ser gerado, mas tem pessoas que batem no problema vamos lá, vamos fazer do zero para bater nesse problema aí primeiro passo é que a pessoa vai vir, vai disparar esse fluxo de alguma maneira seja manualmente, seja um gatilho automatizado e aí vai listar essa linha de alguma maneira também pode ser um gatilho do próprio Excel que está com esses dados aqui no nosso caso a gente vai listar linhas presentes em uma tabela ou seja, eu quero listar as linhas presentes nessa tabela aqui sem enrolação aqui, vou apontar então que isso aqui está dentro do meu SharePoint aqui aulas YouTube, na biblioteca documentos que é a única que eu tenho o arquivo é justamente pasta, não tem nada de mais, é um arquivo só que eu tenho, pasta a tabela vai ser, deixa eu me colocar para cá para não atrapalhar o fluxo a tabela vai ser simplesmente o da lista suspensa também, que é a tabela 1 tabela 1, que é a tabela que está aqui, essa aqui é a minha tabela 1 tranquilo, na hora que eu dou um plane isso aqui eu quero pegar e para cada linha criar um item na lista do SharePoint chamada TBDate vamos lá, vamos fazer isso então vou escrever SharePoint aqui, procurar o criar item, criar item eu quero criar um item qual site, no site aulas YouTube, em qual lista deste site na lista TBDate, ele vai me trazer automaticamente as colunas, o title eu vou colocar a coluna 1 do Excel, certo? automaticamente, como eu falei, vai fazer um loop automaticamente, por quê? porque é uma tabela, uma tabela possui mais de um item automaticamente o Altman faz um loop nesta tabela, nesta matriz, nesta lista porque pode ser que tenha mais de um item, isso aqui eu sei que é básico eu sei que você que me acompanha inscrito no canal você já manja de Altman, já é aluno do meu curso, então você entende mas tem pessoas, tá galera, que está começando agora, que ainda está com dificuldade por isso que tem alguns materiais aqui no canal que ainda se repetem, tá bom? também tem pessoas que não assistem todos os vídeos, né? eu sei, tem pessoas malucas que não estão inscritas no canal você, eu sei que não é uma delas, né? então, se inscreve aí no canal e acompanhe as próximas aulas bom, vamos colocar aqui no Date, a coluna Date, certo? e no Date 2, a coluna Date 2 show de bola, fluxo simples, tranquilo que qualquer um que não sabe programar, faria clicando pá 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 pá, faria o fluxo aqui, salvar, testar vamos ver o que vai acontecer, né? vamos clicar então em salvar, salvou o fluxo vamos colocar testar manualmente vamos rodar, pra ver o que vai acontecer vou permitir aqui, né? as conexões do meu Excel Online, do meu SharePoint beleza, fluxo concluído, rodamos e pá! bateu no erro este erro aqui, é um erro comum um erro que quem é iniciante vai se perguntar meu Deus, eu fiz tudo certinho e da forma correta o que pode estar dando errado? e aí ele vai ler o erro e aí o erro vai estar primeiro que vai estar em inglês, né? se você não estiver usando pior que o meu está em português o ambiente mas o erro vem em inglês já é um problema pra alguns brasileiros aí, né? mas a maioria sei que entende o inglês básico aí aí vai estar item barra dates require to be of type string date bom, já embananou sua mente com certeza se você não tem conhecimento nenhum técnico, você pirou nisso aqui mas basicamente, o que ele está falando? que o que veio do Excel foi um texto 44953 eu tenho uma aula avançada no canal explicando mais sobre isso mas eu não quero falar eu vou deixar essa aula no card pra você que quer ficar avançado mas eu vou explicar da forma básica, tá bom? basicamente, galera se eu venho aqui no dates a gente sabe que se eu aperto ctrl 1 aqui no Excel toda data é um número, né? toda data, ó toda data é um número então, isso aqui na verdade é um número tá vendo? então, quando eu puxo lá pro ultimate tá indo esse número não tá indo uma data quando eu tento inserir isso no SharePoint é a mesma coisa de pegar abrir o SharePoint clicar em novo e tentar digitar aqui assim, ó 44 e vir aqui e digitar assim, ó 44593 faz sentido isso aqui? se eu clicar em salvar ó, vou digitar aqui, ó 1, 2, 3 salvar opa ele vai dar este erro o erro que está dando lá no ultimate na verdade é o erro que o SharePoint tá me dizendo, ó isso aqui não é uma data entenderam? então, eu repliquei na mão o que o ultimate fez tá agora, Rona me dá a solução, né? óbvio você tá aqui pela solução caiu nesse vídeo porque você quer a solução vamos lá basicamente olha que difícil que é, hein? eu mesmo nossa, eu achei muito difícil olha aqui você vem aqui em opções avançadas dá um clique e hoje é possível fazer isso antigamente não era, tá? inclusive no vídeo que eu falei que é avançado que eu deixei no card aqui em cima ele não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia de vir aqui e falar, ó ó Excel traz a data pra mim, ó no ISO 8601 o ISO 8601 é como o SharePoint List aceita as datas aqui dentro do ultimate ou seja ele já tem essa possibilidade só clicar aqui, ó cliquei pronto quando eu ler esses dados agora do Excel o que que acontece? ele vai vir padrão ISO 8601 que eu já falei também em algumas aulas do canal sobre isso, tá? então quem acompanha sabe mas basicamente é um padrão de datas que neste caso aqui é YYY ou seja ano, ano, ano mês, mês dia a dia hora a hora tanana, tanana você pode jogar no Google pra entender mais ou ver as outras aulas de datas com o ultimate aqui no canal que é gratuito pra você se especializar aí na ferramenta, tá bom? mas vamos lá vou só clicar em salvar e rodar essa era a solução então vamos clicar em salvar pra ver se vai funcionar mesmo né, ó testar manualmente vamos clicar aqui deixar rodar beleza, vai ele deu erro aqui o mesmo erro falando do 449513 se a gente ver aqui ué ainda veio diferente o que aconteceu? bom, vocês lembram que agora há pouco eu formatei essa coluna? então ele utiliza essa formatação tá? então deixa eu voltar aqui para a data ó é importante isso tem que estar, né? formatado como data agora sim ele vai respeitar o ISO, né? que a gente colocou aqui, né? o 8601 então se eu reenviar agora com a formatação correta na coluna e falando ok respeite o 8601 olha só ele deu erro mas foi outro e eu vou explicar aqui para vocês mas prestem atenção aqui que o erro agora é outro ele tá falando o seguinte esta data não deu certo porém olha a de cima a de cima está em ISO 8601 que é ano mês dia aí vem o T de time aí vem a hora minuto, segundo e assim por diante então isso aqui deu certo, tá? o de baixo deu errado por que que deu errado? porque quando a gente lista a tabela aqui pedindo o ISO 8601 o date and time não funciona ainda, né? como eu disse eu tenho um vídeo no canal que não dava que eu ensinava como fazer na unha, né? e por que que eu fiz aquele vídeo? porque já não tinha nenhuma ajuda antigamente agora já é possível ler as datas o problema é com date and time aí o date and time você tem que ver essa aula avançada porque daí entra cálculo matemático né? eu pego este número eu pego este número dentro do automate e transformo ele em em horas, né? ou seja em dias e horas no formato que a gente precisa o fato da Microsoft não ler com Power Automate essa data tá? mais um bug do que de fato um erro tá? por que? porque quando tá com date and time era pra ele ler tá galera? inclusive se eu pego formatei as duas aqui pra vocês entenderem essa aqui a data é redonda né? se eu colo aqui na primeira linha certo? e rodar aquele fluxo de novo olha o que vai acontecer vou vir aqui em editar vou rodar testar manualmente olha o que vai acontecer quando a primeira linha ali a hora tá zerada ó a primeira linha foi a primeira linha ela identifica que é uma data transforma em data tá vendo? e beleza porém na segunda que a data é quebrada ou seja tem horas ele acaba dando um bug e não vai tá? pode ser porque o número tá muito quebrado cai exatamente no número quebrado que é tão quebrado que na hora de transformar eles não prepararam não fizeram essa condição ali no obter linha certo? então é um bug da Microsoft e pra esse caso infelizmente né? você pode acabar caindo nesses números quebrados usando o date e time aí eu recomendo você ver essa aula que eu citei eu vou tentar deixar também na descrição se eu esquecer comenta aqui embaixo tá? pra eu colocar aqui na descrição a aula onde eu ensino você a fazer o cálculo matemático aí você consegue 100% tá? essa aula já tá pronta aqui no canal tá? então assista ela se você estiver usando date and time ou seja data e hora se for só data isso aqui já vai funcionar tá bom? bom meus amigos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo bem tranquilo bem básico só pra ajudar quem tava tendo dificuldade aí pra inserir datas no SharePoint se você assistiu aqui esse vídeo até o final comenta aqui o seu feedback do vídeo e deixa a palavra limão é uma palavra que você deixa aí pra eu saber que você assistiu até o final então comenta limão e lembre-se de me seguir no Instagram arrobarronovico deixa o seu like e a gente se vê em uma próxima aula no próximo vídeo valeu se inscreve e aí e aí